Em busca de diálogo, um grupo de garimpeiros se reuniu com os deputados Jânio Xingu e Nilton Sindipol para pedir apoio na regularização dos garimpos em Roraima. É isso o nosso objetivo, legalizar nossa categoria, pagar nossos impostos e gerar renda estadual, local e federal. O vice-presidente da Assembleia propôs a realização de uma audiência pública no dia 22 de outubro para discutir o assunto. Propomos o Poder Legislativo, uma audiência pública que é no dia 22, será realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa onde vai estar todos os garimpeiros do Estado de Roraima, todas as autoridades envolvendo, inclusive o Exército Brasileiro, Polícia Federal, Ministério Público, FEMAR, Governo do Estado todos os atores envolvidos para que nós possamos buscar uma solução para essa categoria que não é bandida que é essa categoria de trabalhadores que promove o PIB do Estado de Roraima. O deputado Newton Sindipol destacou a importância do trabalho do Poder Legislativo em prol dos trabalhadores. Na realidade os garimpeiros vieram pedir, foi socorro, né? São pais e mães de família que estão aí desesperados com relação a essa questão da legalização ou não do garimpo e essa casa aqui é a casa do povo. Nós não podemos deixar esses trabalhadores sem uma resposta da casa legislativa. Há seis dias, garimpeiros montaram um acampamento em frente à Assembleia para cobrar das autoridades uma solução.